Música Olimpíadas de Matemática e estudantes de Vitória da Conquista se destacaram durante a competição entre escolas públicas. Aproximadamente 60 alunos aqui da cidade participaram das Olimpíadas. A décima Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a UBMEP, trouxe bons frutos para a Vitória da Conquista e região. Foram mais de 50 alunos de escolas públicas do município que tiveram destaque a nível nacional pelos excelentes desempenhos na competição. Gabriel recebeu medalha de ouro e veio acompanhado dos pais para participar junto aos colegas da entrega dos prêmios. Eu estudo, não sou matemático, mas eu dedico a outras disciplinas e eu me esforço em todas. Um orgulho muito grande para a gente como pais e também por ser um garoto bem estudioso, um garoto bem dedicado aos estudos e um bom filho também. Ele não é assim obcecado pelos estudos, ele se diverte, ele brinca com os amigos, com o irmão. Ao todo, 20 milhões de estudantes em todo o Brasil fazem parte da competição, que funciona como uma espécie de caça-talentos. Irá beneficiar não só os alunos, mas também as escolas e a educação de uma forma geral. O primeiro passo, a primeira intenção, logicamente, da Olimpíada é descobrir talentos para ciência e tecnologia. E tem descoberto. Uma vez premiados na Olimpíada, uma vez medalhistas, eles recebem bolsa de iniciação científica. Essa bolsa de iniciação científica dá direito a um curso de aperfeiçoamento, de aprofundamento em matemática. E uma vez também premiado na Olimpíada, em qualquer nível, esse aluno também já tem garantida uma bolsa de iniciação científica para o mestrado. Gustavo também recebeu a premiação e tem não só o reconhecimento do pai, mas também de todos que puderam apreciar seu talento. Resultado que pode também incentivar outros colegas. É até bom ver que o nosso esforço está sendo reconhecido e eles estão dando valor aos alunos. E o pai, o que está achando aí de tudo isso? Bom, em primeiro lugar, muito orgulhoso, porque a gente sempre espera que os nossos filhos alcancem os nossos objetivos, mas principalmente o que eles trilham para eles. Então, assim, é muita satisfação, né, esse orgulho que a gente tem por ser pai e por ver que os frutos estão sendo colhidos no momento certo. Comprar peças mais baratas e ainda em bom estado, é isso que oferecem os brechós que já viraram mania. Nesses brechós é possível encontrar desde roupas a bijuterias. Um brechão é uma loja de artigos usados, principalmente de roupas, calçados, sapatos e bijuterias. Tem atraído cada vez mais visitantes que buscam preço e qualidade. Tudo começou assim, com uma, duas peças. Aí as colegas achavam bonito, queriam comprar de minha mão e eu vendia. E aí foi crescendo a demanda. Aí uma passava para a outra e as clientes iam me ligando e perguntando se eu queria, tinha roupa, se eu queria comprar e tudo. E eu fui entrando nessa, fui comprando, comprando. Daqui a pouco eu já estava com a mercadoria muito grande, estocada. E eu gosto do que eu faço. É uma coisa que eu amo fazer, é isso. Um dos brechós mais frequentados de Vitórias da Conquista é destacado pela diversidade de peças que oferece aos clientes. Peças tradicionais, modernas e até peças temáticas como o que nós estamos vivendo agora, como peças relacionadas à Copa Verde e Amarelo. Eu gosto daqui porque a conhecedora daqui acha ela uma pessoa bem agradável, trata a gente bem. E tem também os preços, tem coisas boas, preço bem mais em conta. E ela é tão agradável. Às vezes eu venho aqui para não comprar, acabo levando uma peça, duas. A conquistência Márcia Cristina é uma conhecedora de brechó. Tem hábito de fazer as suas compras, sendo atraída pelo preço e qualidade da mercadoria. É sempre encontrar coisas exclusivas. Eu sei que o que eu comprar no brechó, ninguém vai encontrar em lugar nenhum. Essa bolsa, por exemplo, eu tenho a Louis Vuitton, original, eu comprei no brechó. Roupas de marcas com bons preços e em bom estado. Então não são roupas de departamento que eu compre e que todo mundo tenha. Na cidade de Vitória da Conquista, assim como os grandes centros, tem registrado a presença de muitos compradores nos brechós. O cliente tem acesso a peças semi-novas com preços acessíveis. Preço e a qualidade. Eu tenho uma qualidade muito boa e tenho um preço muito bom. Tem vestidos que eu nunca passo do valor de 100 reais. Então às vezes a pessoa vai alugar um vestido, às vezes é o mesmo vestido que está aqui, vai no lugar alugar. O vestido é 180, 200 o aluguel e eu venho por 70 e 80 reais. E por hoje é só. Agora você assiste ao TV Notícias e depois ao Mundo Universitário. Tenha uma ótima noite e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho